Música Durante Né, Sassan Sira Nebe, Fan e Alosa no supermercado Sira e Timor-Leste, dominante o produto industrializado. Pelo menos por cento se anula o produto Sira Ne, importado o Sira e Leuro. O distância nebe-doque entre a nação importadora no Timor-Leste e o produto balum nebe-precisa conservar o produto químico. Durante o diretor clínico do Hospital Nacional Marcelino Correia, ha han nebe-contaminado o produto químico e a risco vai mani-saúde. Música 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 Música